Experimente Amazon Prime vídeo gratuitamente por 30 dias, acessando o link do primeiro comentário fixado nesse vídeo. E assista aos melhores filmes e séries no momento. Thomas e Christina protagonizam encontro romântico nos próximos capítulos de A Caverna Encantada. Será? Eu te conto maiores detalhes desse spoiler nesse vídeo de hoje, mas claro que somente depois da vinheta. Então não desgruda daí! Olá! Eu sou o Matheus Bennett e você está no TeleRuver, o seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E se você está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuver, eu já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer e já vá descendo aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de A Caverna Encantada de forma geral. E aí galera, nos segue lá também no nosso grupo gratuito do WhatsApp, a revista que muitas das vezes você está inscrito aqui no nosso canal, porém a plataforma do YouTube Bug não te avisa quando a gente solta vídeo novo. Então por isso é muito importante que vocês nos sigam lá também no nosso grupo gratuito do WhatsApp. E agora sem mais delongas, partiu para o vídeo, partiu para o spoiler de hoje de A Caverna Encantada, rapaz. E sim, 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 meus amigos e minhas amigas, ao que tudo indica, foi gravado aí nas últimas horas cenas de um encontro romântico para os próximos capítulos de A Caverna Encantada entre os personagens do Thomas e da Cristina. E vamos começar aqui rodando o nosso compilado e conferindo esse spoiler agora. Olha só, se preparando para gravar. E aqui a gente tem, ó, isso aqui parece um encontro romântico, tá pessoal? A mão aqui é da Cristina e a outra mão do Thomas, conforme vocês podem ver. Noturna hoje com esse daqui. Vamos seguir, ó. E também, rapaz, viada, tem essa outra imagem aqui, agora por si, do Thomas pegando na mão da Cristina de forma romântica. Pelo menos aqui no meu entendimento, é um encontro romântico entre os dois. E vocês, o que acharam dessas imagens todas que a gente mostrou para vocês? O que estará rolando aqui? Me conta aqui embaixo também no campo dos comentários as teorias de vocês, fechou? E esse é o vídeo de hoje, esse é o spoiler de hoje de A Caverna Encantada. Se vocês gostaram de conferir, eu já vou pedindo para vocês que não deixem de deixar o like de vocês e também para que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de A Caverna Encantada de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, rapaziada.